Seu balanço me enfeitiça Como você no ritmo Tudo que faz brincadeira Leva a sério, não esquenta Faz-se contar que acredita Diz que dança qualquer música E que a vida é uma beleza Nem dá bola pra tristeza Seu balanço me enfeitiça Como você no ritmo Tudo que faz brincadeira Leva a sério, não esquenta Faz-se contar que acredita Diz que dança qualquer música E que a vida é uma beleza Nem dá bola pra tristeza Não conhecia ninguém mais atraente Que provocasse tal revolução Você pra mim é sempre surpreendente Sem muita onda, sem complicação E é bom estar apaixonado Nesse passo do seu ritmo Eu acabo acostumado Seu barato bate manso Seu balanço me enfeitiça Seu balanço me enfeitiça Tudo que faz Tudo que faz uma beleza Nem dá bola pra tristeza Não conhecia ninguém mais atraente Que provocasse tal revolução Você pra mim é sempre surpreendente Sem muita onda, sem complicação E é bom estar apaixonado Nesse passo do seu ritmo Eu acabo acostumado Seu barato bate manso O mundo bate sem espanso O ritmo do coração O ritmo do coração O baile seu descanso O ritmo do coração O seu balanço 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 O seu balanço